Música 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 Hora de Laura Desapega, aqui no programa E você sabe o que é o Laura Desapega? Pois é, se já assistiu os nossos programas, com certeza sabe Mas você ainda ficou na dúvida, a Laura vai dizer exatamente o que é, não é Laura? O que é o Laura Desapega? É, o Laura Desapega é um trabalho que a gente está fazendo, de entrar dentro das residências Por exemplo assim, uma residência vai ser alugada ou vendida e sobrou muita coisa A família se mudou, um exemplo, e tem muita coisa dentro do imóvel Então eu entro lá com a minha equipe e a gente vende tudo Desde cortinas, luzes, tapetes, mesas, cadeiras, sofá Na cozinha, fogão, geladeira, panelas, talheres Tudo que está dentro daquela casa pode ser vendido, não é Laura? Tudo pode ser vendido, então esse que é o meu trabalho Eu vou lá com a minha equipe, primeiro eu faço uma avaliação, né, quando a pessoa me chama Daí depois de tudo acordado, eu entro, a gente organiza, coloca o preço E daí começa a vender Daí entra, começa a visitação da casa E a gente vai olhando e tudo tem preço, gente E o bacana, não é Laura, é que isso é muito bom Para quem está vendendo, porque consegue alguma coisa, alguma coisa que você até queria dar E para quem está comprando, porque compras, sim, são excelentes oportunidades, não é? São produtos, muitas vezes, muito bons, de qualidade Claro E com um preço muito mais acessível, né, coisas muito boas Então, muito mais acessível, quando a Laura fala, é muito mais mesmo, não é, Laura? Muito, isso Laura, e como é que funciona? Vocês têm também compra e venda de lotes Isso Daí fora das residências, não é? Isso, da seguinte maneira, por exemplo, a pessoa tem lá vários itens que ela não usa há anos Uma coberta de mesa, bacana Uma coberta de mesa, cristais, às vezes brinquedos antigos, máquinas fotográficas Assim, tudo que está guardado, a gente chega lá e eu compro um lote, eu compro um pacote Tá, tu compra o lote fechado Compre o lote e retiro e leva embora E daí tu vende E daí tem outro tipo de venda E quem vai comprar, vai comprar muito bem, não é? E isso tu avisa, assim, os locais de venda tu avisa no teu Face, não é? No meu Face e mando também pra quem contata a gente no WhatsApp Eu gravo o nome, né, como cliente e mando um convite por WhatsApp E vocês fazem, assim, bem seguido esses vasares, não é, Laura? Bem seguidos, eu tenho as vendas de acervos, que também é bem seguido E, eventualmente, a gente tem saldos de acervos também Que daí também é muito mais de conta Ah, é muito legal Não, imagina tu entrar numa casa e tu botar a casa inteira vendo tudo que tem ali dentro, não é? É muito bacana isso, não é, Laura? É, é uma coisa que aconteceu comigo, quando eu, os anos atrás Não, com quem que não aconteceu? Comigo já aconteceu também Isso, e às vezes vai te mudar e tem muita coisa dentro do lado Claro Aconteceu o que com aquilo, né? Então, no meu trabalho é esse, eu entro dentro e a gente vende tudo Tudo que for possível vender, se vende É, olha aí, ó, então fica a dica agora Final de ano é aquela época onde a gente começa a fazer a limpa na casa, não é, Laura? Isso, bom de só pegar E daí a gente encontra muitos desses lotes bardadinhos dentro do armário lá no fundo Que a gente nem lembra, não é? E às vezes são preciosidades pra outras pessoas Então um faqueiro, um conjunto de xícaras bacanas Tudo isso tá valendo, não é, Laura? Preciosidades, tudo, brinquedos antigos, máquinas, se tem toalhas bonitas Ah, até toalhas? Toalhas, toalhas de mesa Aquelas que passam de mãe pra filho Isso também E que tu acaba nem usando porque tu compra coisas mais modernas, não é? Isso, às vezes tá lá num sótão, numa garagem, tem mil coisas interessantes Também a gente vai lá comprar um lote É isso aí, gente Então, ó, é só ligar pra Laura Ou entrar em contato através do WhatsApp Ou na página do Face Que tu tá pronta com a tua equipe pra ir lá e fazer uma avaliação Isso É isso aí, Laura Só me chamaram Obrigada e até semana que vem Obrigada